Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Chefe Clara Guimarães e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Tamo junto para mais um vídeo maravilhoso, mas antes de começar o nosso vídeo, quero aproveitar para convidar a todos para me seguirem lá no Instagram, porque tá cheio de receitas diferentes aqui do canal. Então agora bora lá para o nosso vídeo? Bora lá então pessoal, aqui eu tenho 300 ml de leite, 20 gramas de amido, 150 gramas ou uma xícara de açúcar 150 gramas de leite em pó integral instantâneo E aí 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 Bom pessoal, ó Bom pessoal, ó, quando engrossa ele fica assim, ó, fica um creme bem grossinho Bom galera, então meu recheio já tá frio aqui, ó, eu passei por uma tigela grande aqui, só para poder mostrar para vocês E poder passar ali para a balança, para que vocês vejam o rendimento dele, tá bom? Então gente, olha a textura, olha isso aqui, ó, ó, olha a cremosidade, olha o brilho, então vamos pesar para que vocês vejam que o rendimento desse aqui, gente Ele fica igualzinho, ele fica igualzinho, se você tivesse usado a lata de leite condensado, uma caixinha de creme de leite e tudo mais, tá bom? Então vou pôr aqui na balança, ó, vou mais perto aqui Então você pode usar aí nos seus bolos de pote, pode usar em ovo de colher, tranquilamente isso aqui, tá bom? Olha lá pessoal, 525 gramas vamos colocar, tá? Então quando você faz um brigadeiro, que você coloca lá, vai 395 gramas de leite condensado, mais o creme de leite Aí dá, vai 400, 600 gramas Só que aquilo vai para o fogo e vai reduzir e ele acaba perdendo peso, não é verdade? E acaba chegando praticamente nessa quantidade aqui mesmo, viu? Tá? Então é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado dessa receita Gostou? Deixa muito like aí pra mim E eu espero vocês no próximo vídeo Beijo gente, tchau tchau! Tchau Tchau Tchau